O Rogério me falou para colocar o Vico sempre em frente, sempre apontando a baliza para que a bola desça mais rápido. E hoje aconteceu isso. E graças a Deus a bola entrou e não pudimos levar um ponto. Nós, como time grande, sempre queremos os três pontos, mas hoje nós levamos um ponto. E agora vamos melhorar, trabalhar, porque o domingo temos mais. Um dia depois me..." Um dia depois depois me acionou um dos dois. Música Um dia depois me encerrou. E aí E aí Ah, legal, pôr no quadro. É, eu vou botar no quadro. Olha a trava pra nós aí. Olha aí. Feliz por essa marca, mas a gente fica triste pelo resultado. Queríamos um resultado positivo hoje, mas... Também agradecer por esse ponto, que vai fazer grande diferença lá na frente. A gente não pode desperdiçar nenhum ponto, né? A gente sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil. Fica questão de tirar a foto ali do lado dele, né? É uma foto que eu vou deixar registrada pra mim, pra minha filha quando cresceu. É importante, essas marcas eu acho que tem que deixar registrada, tem que marcar, porque é isso que fica, né? Como eu sempre falo, o legado que você vai deixar no futebol. Pra mim é uma honra, uma honra jogar tantos jogos com a camisa de São Paulo. Os maiores clubes do Brasil. Fico feliz e com certeza que só alcancei essa marca, porque eu fiz um grande trabalho. Eu me dedico muito e procuro honrar essa camisa. Avaliação aqui não foi o que a gente queria, a gente queria vitória, mas devido à circunstância do jogo, nosso time que não fez um bom primeiro tempo, saiu atrás do marcador, mas empenho e garro não faltou e a gente foi em busca do empate. Estando no banco reserva, sempre tem que estar ligado para ajudar a equipe. E houve uma falta aí que pedi para meu companheiro para poder bater. Bom, graças a Deus a bola pôde entrar. Autorizou o árbitro, vai pra ela, Benítez! 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 Gol! Benítez! 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 Ele me falou para colocar o bico sempre de frente, sempre apontando a baliza para que a bola desça mais rápido. E, bom, hoje aconteceu isso. E, bom, graças a Deus a bola entrou e queremos os três pontos. Mas, hoje nos levamos um. E, bom, agora a melhorar, a trabalhar, que o domingo temos mais.